Oi gente, tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Roberto Couto de Moreira. Eu vou dizer assim uma coisa que é de dentro de mim natural. Eu sei que nada sei, mas como pelas formalidades eu tenho que falar para poder ser específico. Sou formado em análise de sistema, fiz contabilidade, tenho curso técnico em logística, fiz curso de projetista de sistema solar fotovoltaico, elétrica, predial, enfim. Várias disciplinas que ainda não me deram total sabedoria, conhecimento para poder ser melhor que o outro, fazer uma formalidade mais assim grandiosa. Eu sei que nada sei. Então é o seguinte, estamos aí próximo de uma decisão, juntamente com a votação na Câmara dos Deputados com relação ao marco legal da energia elétrica, uma grande modificação na matriz elétrica do país, entre as renováveis e as não renováveis e fazendo um apanhado com relação à minha experiência de trabalho com o que está vindo pela frente. Eu fiz aqui um resumo, fiz um artigo, um texto muito simples, quem quiser ler, que leia. E vou fazer uma apresentação também simples para tentar levar mais ou menos o entendimento para aqueles que estão tentando inserir, entrar nesse mercado de energia elétrica, produzindo sua própria energia elétrica, no caso, através da radiação solar, através do sistema fotovoltaico, eórico, ou biomassa, enfim, as renováveis participando com um percentual na matriz elétrica. Aí eu peguei, fiz esse artigo com relação às minhas experiências de trabalho e de vivência. É um artigo que ficou legal, ficou bem, para mim, ou ficou legal porque eu expus aquilo que eu vivi. Mas falando com relação ao mercado, a gente está vendo que existe realmente um lobby das concessionárias para impedir que esse mercado, vamos dizer assim, fique horizontalizado. Quando eu trabalhava com vendas de refrigerante, trabalhei muitos anos fazendo rota, visitando clientes na rua, e aprendi uma coisa, que o cliente pequeno, ele é o que garante o sustento da empresa. Além de ele pagar às vezes à vista e com prazos mais curtos, ele toda semana compra e consome. E aprendi também que é na rua, no dia a dia, que a gente aprende a fazer as negociações. O mercado de energia parece que não é diferente, só que ele vende de uma outra forma. E a oportunidade de gerar a própria energia elétrica através da radiação solar, ele favorece esse mercado, vamos dizer assim, no paralelo que eu tenho feito, aplicando aquilo que eu tenho de conhecimento, experiência do meu dia a dia de venda, que eu fui quando eu fui vendedor, e aplicar para essas empresas. Eu peguei mais ou menos uma apresentação que eu fiz para poder levar para alguns propensos clientes que ainda não tenham ainda a ideia de quanto que o mercado de energia vai ficar horizontalizado, vai ficar um varejo, e tentar vender para eles a ideia para poderem entrar no mercado e as concessionárias não monopolizarem. Enfim, a ideia é simples, é uma ideia minha que eu criei através da experiência que eu tive trabalhando na rua. E sei que existe um lobby muito forte para que algumas, vamos dizer assim, revendedoras de energia, que compram energia da distribuidora, elas se manterem no mercado impedindo a entrada da energia solar. E aí eles forçam a distribuidora para forçar a Anel a não permitir um pequeno gerador gerar sua própria energia e depois futuramente, quem sabe, negociar no mercado. Enfim, é uma estratégia, é um jogo, é um jogo. E eu tenho percebido que como a gente tem feito o nosso trabalho, vamos dizer assim, o Movimento Solar Livre, a B-Solar, a BGD, e algumas empresas do segmento da Genovaves, levantando essa bandeira que é muito importante para o país e para o meio ambiente, eu trago essa informação para que aquele que está interessado em produzir a sua própria energia elétrica e ver o mercado como o mercado que ele já atua, por exemplo, e participar nesse crescimento da matriz das renováveis, é fundamental ele pegar essa apresentação e tentar aplicar. É isso que eu queria falar, eu vou passar depois um vídeo, eu vou tentar montar esse vídeo com a apresentação, para que fique disponível para todos aqueles que estejam interessados. Obrigado a todos, mais uma vez, uma ótima tarde, uma terça-feira assim, meio chuvosa, meio sol, mas sempre maravilhosa, sempre bom viver. Um abraço a todos, uma ótima tarde.